Sei lá, é difícil cara. Mano, que episódio tenso, velho. Que episódio tenso, mano. Ai, 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 da onde? Caraca, velho, da onde veio o Ghast, velho? O Ghast tá aqui, na minha cara. Fala, galera. Beleza? Aqui tá falando o Fakus, aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. Estamos aqui novamente com... Hardcore. É, galera. Eu tô falando sério, sim, porque eu tô nervoso. Eu tô muito nervoso, galera, porque hoje eu vou explorar o Nether. Ah, mas o Fakus ia pegar encantamento e explorar o Nether. Então, cara, eu ia, mas... Não tá saindo o que eu preciso, cara. Não tá saindo o que eu preciso. Eu preciso dar um jeito nisso, cara. E eu vou ter que ir pro Nether, de qualquer forma, porque eu preciso pegar coisa lá. Então, eu vou pegar alguns itens úteis aqui pro Nether. Vou pegar bastante Cabo Sone. Bastante Cabo Sone mesmo. Porque é Cabo Sone que vai, provavelmente, salvar minha vida lá, quando eu precisar, cara. Ahn... O que mais que eu vou precisar pegar? Deixa eu guardar essa Redstone aqui. Placa eu não preciso levar, cara. Placa eu não preciso levar, não. Guarda a placa. Terra é bom levar também, mas o que é bom levar é escadinha. Escadinha é bom levar. Água não adianta. Mas escadinha é bom levar. Vamos fazer mais escadinha? Vamos fazer mais um punhado de escadinha aqui. Legal. 20. Eu não sei, mas eu acho que é o suficiente. Vamos lá, galera. Por que eu tô preocupado? Porque o Nether é sempre perigoso, cara. Não existe um jeito seguro de explorar o Nether. A menos que você tenha uma armadura bonadona com mod lá, que nem eu tenho lá no Fox Land. Mas, em condições normais, principalmente no Hardcore, Minecraft, Hard, 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 Hard. Não tem maneira segura, cara. É um... É uma luck block, digamos assim. É um luck block. Pode ser sorte ou pode ser azar. Mas eu preciso, cara. Não tem jeito. Pra eu evoluir nessa série, eu preciso evoluir. Eu preciso explorar o Nether. Não tenho escolha, velho. Então, é a vida. E a vida chama. E eu tenho que ir, cara. Pelo menos, eu tenho uma armadura de diamante já. Esse pode ser o episódio que pode acabar o Hardcore, cara. Esse pode ser o episódio. Então, assistam com medo. Torcendo por mim. Porque o que eu vou fazer é muito perigoso, cara. O que eu vou fazer é muito perigoso de verdade, galera. Eu vou dar, claro, umas dicas pra explorar o Nether com segurança. Mas não existe muita dica. Como eu disse, não tem muita maneira segura de explorar o Nether. Ah, você pode fazer um caixote em volta de você o tempo todo. Mas, cara... Eu não sei se ia querer fazer isso, cara. O trampo que ia dar nisso aí é muito grande. Muito grande mesmo. Vamos lá. Beleza. Chegamos no Nether, cara. Primeira coisa. Qual que é a regra básica do Nether? Regra básica. Nunca bata no Pygman, velho. Nunca bata no Zombie Pygman. E toma muito cuidado pra você, quando for tirar a flecha e acertar ele. Pra você não rebater uma bola de Ghast nele. Porque eles vão virar todos contra você. E... Babau, cara. Babau. Essa é a primeira regra. Segunda regra. Oi, Zombie Pygman. Não é essa a segunda regra. Segunda regra é o seguinte. Tem um arco. É importante pra você matar os Ghast. E terceira regra, cara. Olhe todos os seus passos, cara. Cuidado. Muito cuidado com lava. Muito cuidado com tudo, cara. Muito cuidado com tudo. Então vamos. Na manha. Na manha. Como eu disse. Não tem jeito fácil de fazer isso, cara. Na manha. Aqui, eu poderia até colocar uma barricada de contenção. Mas acho que não vai ter necessidade que eu posso passar por aqui. É... Cuidado bastante com... Se preocupa um pouco, cara. Eu vou pegar aqui. Cuidado também, cara. Pegando essas coisas aqui, cara. Isso é perigoso, cara. Porque você pode cavar e sair lava, velho. Isso que é o pior. Você pode cavar e achar lava. Mas é sempre bom ter... Eu preciso... O que eu preciso daqui? Se eu conseguir achar a fortaleza do nether, é legal. Se eu conseguir achar fungo do nether, é melhor ainda. E outra coisa, cara. Presta atenção de onde você veio, filho. Presta. Porque, cara. Pode... A zika pode ser grande, cara. Então vamos colocar uns blocos aqui. De onde eu estou indo. Para saber para onde eu tenho que ir. Cuidado com tudo. Olha aqui, cara. Quanto fogo. É tudo muito perigoso, velho. Eu vou falar... Eu não vou cansar de falar que é perigoso, cara. Eu não vou cansar. Porque é muito perigoso, cara. Eu estou no hardcore, velho. Eu estou suando frio explorando o nether, cara. De verdade. Deixa eu só trocar a picareta aqui. Porque isso aqui é legal pegar com o fortune. Porque o fortune influencia na quebra do... Do quartz. Então dá para pegar bastante quartz aqui. Então coisas boas que você pode conseguir no nether. Quartz. Tem coisa que você consegue aqui. Glowstone. Glowstone, essa é uma boa. Ai, cara. Eu tenho medo, velho. Nairbrick. Essas coisas também. Ai, meu Deus, cara. Tá. A fortaleza, pelo jeito, não está por aqui, cara. Deixa eu explorar mais um pouquinho para cá. Tomar cuidado com o ghast. Com o itrasqueleton também. Muito cuidado. Mas o itrasqueleton você só vai achar na fortaleza. Com buraco, galera. Com buraco. É muito perigoso, cara. É perigoso mesmo, velho. Eu estou nervoso, mano. Eu estou nervoso. Aqui não tem nada. Legal. Aqui não tem nada. Vamos voltar. É legal que eu nasci num ponto que, cara, a fortaleza não parece estar muito perto. Sandstone ali embaixo. Sandstone não. Sandstone não. Sandstone ali embaixo. Estou ouvindo um ghast, cara. Sempre que eu ver um ghast, presta atenção. É perigoso. Muito perigoso. Lava, muito perigoso. Tudo muito perigoso, cara. Só vou fazer o seguinte. Ai, lag. Lag é perigoso também. Tudo é perigoso nessa desgraça. Aqui tem... Opa. Não. Não gostei disso. Tá. Tem dois ghast, cara. Pior que um ghast são dois ghast. Tá. Morreu um. Legal. Vamos botar outro. Lembrando que eu tenho pouca flecha, tá. Então, evitar o máximo gastar flecha. Legal. Pra cá não tem nada. Hum, tem glowstone aqui. Glowstone é bom. Só que eu tô com medo de dar dica aqui, cara. Ai. Ai, 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 ai. Cuidado, meu facos. Legal. Consegui pegar a glowstone com segurança. Mais ou menos, né? Mais ou menos com segurança, né, cara? Você tá bem loucão, né, cara? Você tá esquecendo que você tá jogando hardcore, né? Você tá muito louco, né, mano? Você tá muito louco, né, velho? Você tá nem aí, pessoal. Vida. Por favor, shift não falha, tá. Ai, cara. Legal. Ah, um dos objetivos, eu vim pro Nether e tá concluído. Pegar a glowstone, cara. Era um dos objetivos. E eu tô... Ó, você tá vendo o jeito que eu tô falando? Eu tô tensionado, cara. Eu tô tenso, velho. Eu tô tenso. A tensão é muito grande aqui. Por causa do seu Nether, por causa do seu Hardcore. E eu respeito muito esse lugar no Hardcore. Se eu fosse você, eu também respeitaria. Tá, beleza. Eu consegui pegar um pouco de glowstone. Legal. Legal. Isso vai ser muito bom, porque eu consigo fazer Redstone Lamp agora. E Redstone Lamp eu consigo... É... Fazer o Mob Spawner. Mas pro Mob Spawner eu preciso de mais algumas coisas. Tipo Slime Ball. Eu preciso de Slime Ball. Eu não achei Slime Ball até agora. Quer dizer, eu não achei nenhum Slime até agora. Porque... Sei lá, é difícil, cara. Mano, que episódio tenso, velho. Que episódio tenso, mano. Ai, 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 ai. Da onde? Caraca, velho. Da onde veio o Ghast, velho? O Ghast tá aqui. Na minha cara. É legal. É legal. Pegar uma lágrima de Ghast. Se ele dropar, né? Safado não dropou lá. Legal. O importante é o seguinte, galera. Lembrando que eu tô com uma armadura bonada. Ou seja, eu tô com uma armadura muito boa. De diamante. Tipo, não tem nada ainda. Mas, cara, segura bastante o dano. Legal. Esse é um ponto bom. Tá. Então, vimos que pra cá não tem nada. Tá ligado? Pra lá não tem nada. Eu tô com medo da fortaleza, tá pra cá, ó. Se tiver pra cá, eu tô ferrado, velho. Olha isso aqui. Olha o tamanho do ceno de lava, mano. Olha o tamanho desses ceno de lava, velho. Caraca, mano. Onde é que vai ter essa fortaleza, velho? Vamos tentar dar um rolê pro outro lado, ali. Tomando cuidado com a lava. Sempre. Não esquecendo de pôr os bloquinhos João e Maria aqui. Pra você conseguir se achar depois. Senão você vai se perder aqui. Você tá ferrado, velho. Pô, cara. Se você perder no hardcore, mano. Sem saber voltar. Na boa. Eu te declaro um homem morto, velho. No menos você seja muito surtudo. E tenha uma memória muito boa. Pra saber como é que volta. Legal. Tá. Aqui. Complicado. Coisa aqui. Evita ficar perto de lava. Porque você pode tomar o hit de um ghast. Alguma coisa do tipo. E rodar. Caraca, mano. Eu tô muito tenso, velho. Caraca, mano. Fortaleza, fortaleza. Nada. Ai, 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 ai. Rodei o bordo. Tá. Por aqui não tem nada. Aparentemente por lá eu não consigo enxergar. Caramba, mano. Legal. Legal. Subi, então. Vamos subir. Não estranhe. Eu tô tão tenso assim, cara. Realmente dá bastante medo. O Nether, cara. Legal. Mano, eu tô ferrado se eu não achasse a fortaleza. Na boa mesmo. Tô bem ferrado, cara. Caraca, pra cá não tá também. Tá pra onde que eu subi? Por aqui, né? Legal. Legal. E agora? E agora? E agora? Pra que lado eu vou? Putz, cara. Esse vai ser o maior desafio do hardcore, eu acho, cara. Arrumar o jeito de achar a fortaleza do Nether, mano. Meu. Cara, eu acho que eu nunca... Paguei tanto. Normalmente tá sempre pertinho de onde você nasce, tá ligado? Normalmente. Ah, já sei qual é a zica, cara. Eu andei muito de onde eu tava, velho. Andei muito de onde eu tava. Provavelmente a fortaleza vai estar lá onde eu tava, certo? Eu vou ter que rever os episódios. E acho que eu vou ter que buscar pro lado certo. Eu sei que tem os esquemas do Nether, do tamanho, mas, cara, eu tô ferrado, velho. Se eu tiver que andar no Nether, o tanto que eu andei fora, porque eu andei muito fora, eu tô ferrado. Tá, eu consegui Glowstone, cara. Eu consegui Glowstone. Por que que eu quero Glowstone? Por que que eu quero tanto Glowstone? Porque... É... Eu preciso fazer o Mob Spawner, cara. Opa. Tá, começando a noite. Legal. Beleza. Adoro sair a noite aqui. Tá acabando a noite, pelo jeito. Legal. Tá, faz bastante sentido, porque eu entrei no Nether começando a noite. Então, o que que aparentemente acontece? Agora, mesmo quando você tá no Nether, o Overworld tá carregado. Então, toma bastante cuidado com isso. Isso eu já comentei em algum dos vídeos, já. Então, o Mob Spawner, galera. O que que eu vou fazer com o Mob Spawner? Putz, cara. Eu preciso evoluir esse Mob Spawner, cara. Eu preciso de poção. Mano! O que que eu vou fazer, velho? Eu tô preocupado, porque eu preciso de Blaze, velho. Como é que eu vou fazer? Caraca, mano. Caraca. Vamos lá dar uma olhada no Mob Spawner. Deixa eu pegar aqui. Eu preciso de fazer Glowstone. Trum. 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 Legal. Com Glowstone mais... Redstone. A gente consegue fazer Redstone Lamp. Que isso que eu vou usar... Perto do Mob Spawner. Justamente porque... Eu vou conseguir desativar e ativar o Mob Spawner... Do... De fora dele. Isso é importante, entendeu? O que que a gente vai ter que fazer com o Mob Spawner? Eu só vou dar um briefing pra vocês... De como vai ser esse Mob Spawner aqui. Provavelmente eu vou fazer isso no próximo episódio. É... Aqui, ó. Provavelmente eu vou fazer no próximo episódio. E esse cara aqui... A gente vai ter que cavar uma área daqui... De quatro pra cá. Quatro pra cá. Igual eu fiz no Fax Land. Não sei quem assistiu no Fax Land. Tipo, uma área de nove por nove. Com o Mob Spawner no meio. Vou ter que cavar dois pra baixo dele. Vou ter que colocar as luzes... Pra desativar esse cara enquanto estiver... Quando eu estiver dentro dele. Que é importante também. Porque eu tenho que trabalhar com segurança, né galera? Então a gente vai fazer um esquema de... De luz por fora. E depois a gente vai fazer o Mob Trap. Mas pra fazer o Mob Trap... Do jeito legal. Com o Mob Crusher e tudo mais. Que susto. Que susto, velho. Com o Mob Crusher e tudo mais. Eu preciso... De... Slime Ball, cara. Eu preciso saber o jeito de procurar Slime Ball. Eu já procurei Pântano aqui em volta. Não tem Pântano pra matar Slime à noite. É. Vai ser complicado, galera. Temos dois problemas, cara. Dois problemas na série. No momento. Os dois maiores problemas que a gente vai enfrentar. No momento. Primeiro. Achar Fortaleza do Nether. Esse é um problema. Porque... Pelo que eu sempre lembro. Sempre perde onde você faz o portal. Que é sempre perto do seu spawn. Do seu spawn original. E a gente já andou muito do spawn original. Segundo problema. A gente não tem Pântano perto. E... Eu vou ter que fazer uma outra forma de conseguir... É... Matar Slime. Pra pegar Slime Ball. Então é isso, galera. Esse é o vídeo de hoje. É um vídeo meio tenso, galera. Foi meio tenso. Explorei um pouco o Nether. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like aí. Se você gostou mais ainda, favorito esse vídeo. Pra me deixar muito feliz. Se você ainda é inscrito no canal e se inscreve, eu trago muitos vídeos de Minecraft. Com a série Hardcore. Também é a série com mods. No Fox Engine. Eu explico as coisas. As técnicas dos mods. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Um grande abraço e... Fui!